Esse aqui está um museu que está em casa que eu não nasci. Então, agora, eu estou bem vivendo aqui no Poneiro, e eu estou com isso aqui. Então, eu decidi renovar para sobre um casa, e eu estou supondo que é casa que tem pelo menos 200 anos. Então, eu estou conservando de tal forma, na minha maneira, que eu estou com o meu maior lá atrás, mas eu estou com o dinheiro, assim, na lua. Bom, o museu, eu não sei para a primeira ideia, mas eu vou vir aqui, mas eu não sabia que nada tinha um tremendo mascarado aqui. Conte-nos como vai que isso aqui. Bem, pensado que, Giovanni, a coisa estava tão tremendo. Isso, grito, grito! Nós estamos aqui na Poneiro, não tem sentido, quando nós não conhecemos, eu faço uma petição, nós guardamos acercas do Rimagali, Então, nós aceitamos a mão abrir, nossa opinião que nós temos que engrandecer e manter a cultura de boneiro. Então, a minha casa gosta do assunto de carnaval, não, de mascarada. Então, o nosso boneiro sempre atende, ela atende sempre de mascarada. Então, um paribiano, sabe? Wax, mascarada, ela é muito encantada a situação. Então, a work, nós é a chance. Para a minha casa, nós não vamos abrir. Ainda! Música 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 E assim, o que eles gostam? Então, eles gostam de fazer isso. Eles gostam, mas, se não gostam, mas eles gostam, eles gostam. E então, eles gostam de fazer isso. E eles gostam de fazer isso? Nós gostamos de fazer isso. Sim, nós gostamos, mas, nós gostamos, nós temos um um prazer, nós organizamos para nós, para manter o museu. Então, Então, nós, agora que ela acaba de sonar, a mitária 1 é mascarada na missa e chega. Agora nós saímos para o forno, nós a miramos, é quantidade de gente, muito turco, auto, coco, pitamento. Então, nós gostamos já, nós gritamos, bom, ai, ai. A vela, tudo é gostoso, assim nós, nós vamos dar uma fiesta, mas chamamos a grande, mesmo, nós a laga, não drenta, para trás de casa, nós gostamos imensamente. Mirones, nós não damos a welcome, nós damos a drenta, o hobby, hobby de nossos amigos, nós gostamos imensamente. Essa aqui que eu encontro, ela tem maiscarada no museu aqui? Vida que era segura. Vida que era segura. Esse sistema, é música que a gente toca, então, um que está simples, mas penetrante. Então, até a máquina de tambor, eu não me batia um tique, mas, obviamente, me dá, me que contente. Senhora, eu sei hoje, em que papel e roupa, mas, senhora, a experiência de dia, foi, senhora, mesmo, boca? Sim, segura, segura, de coração, eu tenho uma dã que, na primeiro lugar, na Magali, e a outra, é a cerebração de mascarada, mascarada, bom, na corçó, me dá de corçó, nós não conhecemos, e sim, na corçó. Então, para mim, segura, segura, mas passa roupa, roupa, duas e já, domingo, junto, que é fitados, e me espera, não, me também pide Magali, outra, aí, com Deus, que segura, se é balista, trobe, mas nós celebrar, junto, com o povo de Doné. Música I know it. O que é isso?